Olá amigos, bem-vindos ao canal do TR, um canal que fala de carros e whisky, e hoje fala também de Jack Daniels. Pessoal, o vídeo de hoje é muito bacana, é muito legal, por quê? Porque nós vamos ter um dos queridinhos de quem curte whisky, Jack Daniels, exatamente. No vídeo de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre a história do Jack Daniels, e um pouquinho sobre como é feito o Jack Daniels. Por que ele é conhecido como um Tennessee Whisky, e não como um Bourbon, normalmente, como todos os outros whisky, quase todos os outros whisky americanos são conhecidos como Bourbon. Certo? Então, antes da gente começar, não deixe de dar o joinha, não deixe de se inscrever no canal, e não deixe de compartilhar pra galera saber, entender um pouquinho mais sobre Jack Daniels. Não só beber, entender também o Jack Daniels é bem legal, beleza? Jack Daniels, o perigote dos americanos. Vocês sabem que chegam a chamar o Jack Daniels de cachaça americana, né? De tão comum que eu trouxe ela lá pra aquelas bandas. O que acontece? A história de Jack Daniels começa, obviamente, com seu fundador, que me parece que ele não tinha uma boa relação com a família. Até porque, quando ele era muito jovem, ele foi meio que enxotado de casa. E ele foi morar junto de um pastor, na casa de um pastor luterano. Ele foi trabalhar na casa de um pastor luterano. Esse pastor, ele tinha uma destilaria. E Jack Daniels, acompanhando um dos escravos desse pastor, aprendeu a destilar whisky. Olha que interessante o negócio, não é? Porém, depois de um certo tempo, a igreja desse pastor meio que foi contra o fato de ele ter uma destilaria. E ele acabou, então, por questões religiosas, largando de mão esta empresa, esta destilaria no caso. E quem que assumiu? Só tem uma chance pra saber quem assumiu. Foi, basicamente, Jasper Newton Daniels. Quem era Jasper Newton Daniels? Jasper, que dava o apelido para Jack. Jack Daniels, exatamente. Ele que assume quando o moleque, adolescente, ele assume uma destilaria. Ainda adolescente, ele passa muito tempo fazendo testes pra aprimorar a bebida. Foi quando ele acabou descobrindo que, filtrando o whisky em carvão de bordo, ele tinha um resultado mais atraente. E aí, começa todo o sucesso do Jack Daniels junto com os carros passando na rua. É isso aí. É uma zona isso daqui, beleza? Mas vamos tentar continuar mesmo assim. Pessoal, cara, mas abriu a porteira, velho. Tomar no cu. Essa é a lenda que estarta, então, o universo de Jack Daniels. Alguns fatos interessantes sobre a destilaria. A Jack Daniels é a destilaria legalizada mais antiga dos Estados Unidos. Isso é bem bacana. Outro fato sobre a destilaria. Ela fica numa cidade chamada Linkberg. Só que essa cidade, até hoje, é proibida o consumo de bebida alcoólica na cidade. Então, quer dizer, você tem uma destilaria numa cidade que você não pode consumir bebida alcoólica. E isso veio lá da tempo da lei seca nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma noção, na cidade de Linkberg, até 1995, eles não podiam nem vender bebida alcoólica na cidade. Em 1995, então, caiu essa lei. Mas pra cada Jack Daniels vendido, eles dão dois ou três dólares para o Estado, para o governo, então, pela venda desse uísque, dessa bebida alcoólica. Olha que interessante como é que é, então, a história daquela regiãozinha que Jack Daniels está. Um outro fato muito interessante, eles têm uma caverna própria, que tem uma fonte própria, e que eles tiram ali oito milhões de litros de água, sei lá, a cada quanto tempo. Eles tiram muita água dessa fonte própria deles. E na entrada da fonte tem, então, uma estátua do Jack Daniels, exatamente igual à estátua que tem no túmulo do Jack Daniels. E como a gente está falando de túmulo do Jack Daniels, tem uma outra coisa muito legal sobre isso. Sabem como que Jack Daniels morreu? Então, diz a lenda que Jack Daniels, no começo dos anos 1900, ele perdeu a senha do cofre. Olha que história louca, gente, olha que história louca. Perdeu a senha do cofre. Muito irritado com aquilo, ele deu um chute no cofre. E esse chute infeccionou o pé dele. E, por causa dessa infecção no chute do cofre, cheio de dinheiro de Jack Daniels, ele morreu. Ele veio à morte por causa de uma infecção que veio do chute ao cofre. Dá pra acreditar nisso? Ainda, seguindo com a lenda de Jack Daniels, nós temos aqui uma garrafinha, que é o Jack Daniels número 7. Mais conhecido de todos. Vocês sabem por que esse número 7? Jack Daniels, mesmo sem ter casado, ele dizem que ele era bem mulherengo, assim, um cara bem cheio dos esquemas. E diz a lenda também que o número 7 na garrafa de Jack Daniels se dá pelas 7 namoradas que ele tinha. Esse era dos bão. Mesmo na época o cara era fortidão. Pessoal, agora eu quero falar pra vocês algumas características sobre o Jack Daniels. O que faz o Jack Daniels não ser um bourbon e faz dele ser um Tennessee Whisky? A primeira característica, na verdade a principal característica que diferencia o Tennessee Whisky do bourbon é o fato de que o Tennessee Whisky sofre uma filtragem. Como assim tirar uma filtragem? Exatamente isso. O que vai acontecer? Após ser destilado o mosto, ou seja, após ter sido feito, então, Spirit, ou destilado. Esse destilado não vai pro barril como acontece com os bourbons. Ele, antes de ir pro barril, ele cai numa torre. Eles pegam uma torre enorme, nem uma torre, parece um baita de um tonel grandão. Então, enchem esse tonel de carvão de bordo. Então, lá na destilaria Jack Daniels, eles tem um lugar que eles colocam fogo nessa madeira até um certo ponto e transferem, então, esse carvão dessa madeira para essa torre. Eles chamam de coluna, torre e tal, mas parece muito mais com um enorme barril de 3 metros. Até o tamanho aí é bem especificado. Então, 3 metros. Esse Spirit, o destilado recém-feito, ele é jogado dentro dessa torre de carvão, que tá cheio de carvão, ele é filtrado nessa torre, tira as impurezas e adoça o Spirit. Após isso, então, esse uísque, esse destilado, ele vai para o barril e, então, vai para a estocagem, para a maturação do uísque. Aí vem uma coisa, agora vem, essa basicamente é a principal característica que faz do Jack Daniels ser um Tennessee uísque. Lógico, também tem o fato de estar lá no Tennessee, isso daí não se discuta, beleza? Porém, o resto do processo é exatamente igual o resto do processo do bourbon. Como assim, Thierry? Por exemplo, a norma do Tennessee uísque é ter, no mínimo, 50% de milho. Mesma coisa que o bourbon. Bom, a norma é que ele seja envelhecido em barris virgens tostados, então pega a madeira, faz o barril, mete fogo no barril e, daí, joga o destilado e, então, estoca. Isso é a norma do bourbon, também se aplica ao Tennessee. A norma do bourbon diz que o uísque deve ser envelhecido por pelo menos dois anos e um dia, né? Pelo menos dois anos. Mesma coisa com o Tennessee. Basicamente, o que diferencia é onde o uísque está sendo produzido e essa filtragem deu pra bola. Uma característica interessante também sobre o Jack Daniels, sobre, então, os uísques da Jack Daniels, é que ele não tem idade. Olha, mas, então, o uísque é oito anos, seis anos, doze anos? Não, ele não tem idade. Eles deixam maturando esse barril até que fique pronto. Então, eles vão testando os barris constantemente até avaliar que aquele barril está pronto pra ser engarrafado. Isso também tem um certo nexo. Por que o que acontece? Dentro dos pavilhões em que os barris estão sendo armazenados, geralmente os barris que estão mais alto no pavilhão é mais quente e, automaticamente, a bebida lá, ela pega e envelhece mais rapidamente. Então, num ambiente mais quente, o casamento entre a bebida, o envelhecimento entre o espírito e o barril acontece mais rapidamente, num lugar mais frio, menos rápido, num lugar que é mais arejado, ele tem mais evaporação e aí tem várias características. Então, o Jack Daniels usa, basicamente, do quê? Está pronto quando está pronto e está pronto quando a gente decide que está pronto. Por isso que os Jack Daniels não têm idade. Esse também é mais um fato bem interessante sobre os uísques da Jack Daniels. Pessoal, o que eu queria aqui hoje era, basicamente, contar pra vocês um pouquinho sobre a história da Jack Daniels, falar um pouquinho sobre algumas curiosidades da marca que todo mundo tem muito apreço e, agora, eu vou falar pra vocês, então, nos próximos vídeos, um pouquinho sobre cada uísque e eu tenho um probleminha. Eu não sou um grande fã da Jack Daniels, então, o pessoal que me conhece sabe disso. E por que eu não sou um grande fã? Eu acho que é uma marca muito comercial. Eu acho que eles perderam um pouco do caráter e ficaram mais comercial, mais ou menos que nem a Johnny Walker, né? Então, assim, é comercial, é pra vender, entendeu? Dane-se o que eu estou oferecendo pro povo. O povo está gostando, está bebendo e é pra vender. Então, e eu tenho um certo probleminha com isso. Não é que eu odeie o uísque, não é que eu odeie o produto, não é que eu odeie a marca. Ao contrário, até eu gosto muito desse single barrel, que ele está aqui, então, pra vocês verem. Mas eu tenho aí uns quesinhos, algumas restrições com a marca e eu vou falar pra vocês num vídeo específico pra isso. Nós também vamos fazer o uísque review do Jack Daniels. E depois a gente vai fazer uns fights, Jack Daniels vs Bullet, Jack Daniels vs outros uísques, pra gente ver se tem alguma alternativa ao Jack Daniels, se será que existe um outro uísque melhor que o Jack Daniels na linha do Jack Daniels. Então, não deixem de acompanhar o canal, não deixem de dar o joinha, eu agradeço muito por ele e nos estimula a continuar produzindo material. E compartilha pra galera. Esse foi o vídeo da historinha do Jack Daniels e o próximo vai ser Jack Daniels em si só. Um grande abraço, até a próxima, fui! Tchau! Tchau! Tchau!